Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. O nosso entrevistado de hoje é o empresário Aderson Sobrinho. Ele que é sócio-diretor da Fricom, uma empresa que é representante exclusiva da Danone, uma empresa que é líder nacional no mercado de iogurtes. Boa noite, Aderson. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Aderson. Aderson, você é maranhense, mas já adotou Santarém como sua segunda terra. O pai, eu até brinco, disse que eu sou o Mapará. Eu sou maranhense como paraense já, né? Porque eu estou aqui desde 84 e, às vezes, eu lembro quando sou maranhense que as pessoas... Peraí, sou maranhense, nasci no Maranhão, saí em 94, já tenho, inclusive, o título de cidadão, eu morei muitos anos em Itaí Tuba, cidadão itaitubense, então, por título, já sou paraense também. Agora, conta um segredo para nós. Não é verdade que o maranhense gosta de arroz, hein? Ou isso é uma lenda? Não, não é lenda, não. Acho que ele discuta com o japonês, que a gente discuta muito. A gente, com o tempo, vai misturando, mas o maranhense mesmo, ele começa já com cuscuz de arroz no café da manhã. Cuscuz de arroz, né? Aderson, você é casado com a dona Márcia Ferreira, não é isso? Exato. E também pai de duas meninas, já moças, Tainá e Tamara. Tainá e Tamara, ela mora aqui em Santarém? O Mário Santarém, inclusive, ontem foi autógrafo dela para engenheira civil, foi mais uma profissional de engenharia no Santarém. E a outra está, foi buscar atrás do seu sonho, do seu objetivo, que é nutrição, formando nutrição. Tinha um grande perfil para ser administrador da Fricom, mas ela buscou o sonho dela, como ela. A gente não pode podar, deixar a pessoa, tem que explorar. É isso que a gente sentiu para mim, filha. Você tem que ter um sonho, vai atrás. E já que a gente está falando de família, qual o mecanismo que o pai e a mãe têm hoje para blindar a família de tanta atrocidade que a gente vê aí, a pedofilia, tantas coisas erradas, né? Olha, o primeiro são conceitos que dizem, que a educação é lá em casa. Na escola, as pessoas delegam muito a educação para a escola, para o professor. E eu falo que no meu conceito é a educação dada em casa. Nós temos princípios bíblicos, quer dizer, desde criança elas são criadas com doutrinas bíblicas. E a educação é dada em casa. O conhecimento que a gente terceiriza, para a escola, quer dizer, para a faculdade, mas a educação é lá em casa. O caráter, né? O caráter é formado em casa. E aí, funciona de vez em quando a disciplina lá? Funciona porque, como dizem, a gente aprende. Na Bíblia fala, quer dizer, hoje tem até... Uma polêmica sobre isso. Uma polêmica sobre a questão da palmada, né? Mas na Bíblia tem uma passazinha que exatamente se fala sobre isso. Porque se a gente não corrigir a criança, quer dizer, quando for adulto, a gente não tem domínio sobre ela. E todo mundo precisa de limites. Nós precisamos de limites, porque se a gente não tiver limite, a gente ultrapassa. Então, as crianças, quer dizer, elas sempre foram educadas, com conversa. Eu tenho duas filhas totalmente diferentes, um perfil da outra. Uma, eu me lembro até hoje, quando eu fui dar umas palmadas nela, ela ficou quieta. Ela não, eu dei de novo, ela continuou quieta. Eu li que a palmada não ia ser, caiu e pensei, quanto mais eu bater, mais ela vai se fechar. Quanto mais se fechar, mais a revolta ela vai criar. Aí, todos os outros trabalhos. Aí, eu passei e depois eu fui conversar. Olhei no olho dela, conversei, aí ela começou a chorar. Aí, disse, tá, doeu mais. Que tem algumas que você conversa, leva na brincadeira. E, às vezes, você precisa dar uma palmadinha para ela. Opa, não era brincadeira, não. Então, vai depender do... Isso é muito importante, né? Essa formação familiar, a presença do pai, né? Às vezes, o pai fica muito ausente da criação dos filhos, né? Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu, graças a Deus, eu nunca fiquei. Quer dizer, eu sempre tive o cuidado de estar com minhas filhas na igreja do meu lado. Também, nunca deixei sempre do meu lado. Na escola, de deixar, buscar, escolher a companhia dos filhos. Não discriminar. Ah, porque fulano, se querendo, colo, posição social. Graças a Deus, elas nunca tiveram essa discriminação. Mas, elas foram criadas, quer dizer, sempre próximas. E, também, eu nunca vigio. Eu falo para elas, um dos conceitos que eu coloco para elas, é que a sua consciência, a sua vigia. Eu digo o que é certo e o que é errado. Mas, quem decide, são elas. Eu nunca interferi na tomada de decisão delas. Sempre ajudei elas a tomarem a decisão, mas não o que elas têm que decidir. Então, nós... E sobre a fricom, Aderson, o que significa fricom? Fricom é a junção de frios, fri com congelados. Ah, frios e congelados. Frios e congelados. O slogan dela é o seguinte, é a quente e em frios. As pessoas, por que é quente e em frios? Tem aquela expressão, fulano é muito bom, fulano é quentura, né? Então, fricom é quente e em frios. Aí, sempre alguém pergunta, de onde veio fricom? Frios, que eu trabalhava com frios em Taituba e congelados, que foram congelados. Então, é uma empresa que veio, normalmente, na contramão, que as empresas saem de um grande centro e vão para o interior. Ela fez o caminho do inverso. Vem de Taituba para Santarém. Tem quantos anos, africom? Africom vai fazer 20 anos esse ano. Você começou a tocar a carreira empresarial já na área de frios ou não? Começou vendendo o quê? Eu comecei vendendo ovos. Eu saí do meu trabalho, quer dizer, eu fui demitido do meu trabalho e eu fiquei assim, vou tirar um meio de férias, mas eu não tirei uma semana. Porque enquanto eu deitava, a minha cabeça ficava pensando o que fazer, levantava. Na época, eu não tinha internet. Ia na Telemar, Telepará, e Página Amarela, pesquisando alguma coisa. E fui sondando e pegando algumas ideias. Mas quando eu abri a empresa, eu já abri com uma atividade de frios, congelado e hortifrute. E ela veio trabalhar exatamente contra esse segmento. Você tem quantos funcionários hoje? Hoje, direto, ele trouxe ele entre 48, 50 funcionários. Uma turma grande, né? É, porque eu tenho funcionário em Tomila, em Taituba, tenho como se fosse uma base em Taituba, Câmara, tem supervisão, tem Oxiná, tem Óbidos, tem funcionário espalhado. Você é representante exclusivo da Danone, a Fricom? A Fricom representa a Danone na região oeste do Pará. Todo esse município do oeste do Pará. A Danone é líder de mercado no segmento de iogurte? No segmento de PLF que a gente chama, são produtos lácteos frescos, né? Então, ela é líder de mercado, quer dizer... Quantos por cento tem essa fatia hoje? Ah, ela está em torno de 45, dependendo da região, a região norte, ela passa de 50%. Então, aqui em Santarém, a Danone vende mais de 50%. 50% aqui, ela chega, acho que 70%. Aqui em Santarém? Santarém. No norte, ela passa de 50, em Santarém, ela está em torno de 70%. Na região oeste. Qual é o carro-chefe aqui em Santarém, na região, dos produtos da Danone que você representa? Olha, a Danone hoje é muito forte, Activa e Danonino. São os dois líderes de mercado aqui, na tua venda lá? Activa e Danonino, ela representa 50%, 55% do mercado de iogurte. E o Activa é aquele que dá uma limpeza aí, né? Que ajuda no bom funcionamento do intestino e funciona mesmo. Tanto que a Danone fez uma propaganda desafiadora, que se não funcionar, devolve o dinheiro. E foi copiado por algumas empresas depois. Tem o desafio Activa que funciona até hoje. De vez em quando eles entram com esse campo. Qual é o hábito do Santarém de tomar iogurte? Cada cultura tem... A gente é acostumado a comer farinha, peixe. Qual é o hábito do Santarém de consumir? Qual é o horário que ele mais consome iogurte? Olha, o horário está mais na parte da tarde e mais ao final de semana. Porque 70% do iogurte que é vendido, ele é vendido mais no final de semana. Seis sábados e domingos. Então, você está mais ligado ao final de semana. Mais ao lazer. Mais ao lazer. Ele, então, não tem o hábito de tomar... Café da manhã. Você tomar um iogurte natural, que não tem o hábito, por exemplo, europeu. O europeu, por exemplo, ele consome 16 vezes o mais, aliás, 28 vezes o mais do que um brasileiro. Um argentino, quer dizer, brasileiro perto do argentino, consome 8 vezes o mais. Então, são hábitos que no Brasil ainda tem um espaço muito grande na linha de produtos, lábito de crescimento. Quando a gente olha as pesquisas, quer dizer, na região norte não tem leitura da Nilce, mas, quando a gente olha, quer dizer, a região do Brasil, os números que... Qual o percentual brasileiro come, acho que é a pontinha de uma colher de iogurte por dia. Esse é o consumo médio. Agora, a logística para se trabalhar em Santarém com esse produto é complicada, né? Porque é um produto perecível, tem prazo de validade, normalmente o que é? 45 dias a validade? 60 dias? O maior é 45 dias, alguns com 35 dias. E pra trazer isso lá de São Paulo? São Paulo, que vai pra Belém, que de Belém vem pra cá, que daqui vai pra outras regiões. Só pra chegar aqui já leva uma semana, né? Uma semana. Não, de Belém pra cá, tem mais seis dias. Tem que ter mais seis dias. Cinco dias, chega, descarrega, quando vai pro mercado, uma semana pra ir pro mercado. Tem que ter uma gestão muito apurada pra poder... Você tem que ter o tempo todo olhando pra data de vencimento e pro tempo que vai esse mercado, esse produto tem que girar no mercado. Então tem que ter um controle de estoque e um controle de compra. Até porque, se eu tô vendo... O que eu tô descarregando hoje, hoje eu tô carregando outra. Então você tá chegando uma e carregando outra. E se der algum problema durante a semana, o que vem, que saiu lá hoje, tá a caminho. Então não tem como você abortar esse processo. Estamos entrevistando o empresário Aderson Sobrinho. Ele que é sócio-diretor da Fricom, representante exclusivo da Danone aqui na região. E daqui a pouco a gente vai falar com ele sobre um título que ele ganhou. O de embaixador da Danone aqui na região norte. Não sai daí. Daqui a pouco a gente retorna. O de embaixador da Danone aqui na região norte. O de embaixador da Danone aqui na região norte. O de embaixador da Danone aqui na região norte. O de embaixador da Danone aqui na região norte. O de embaixador da Danone aqui na região norte. O de embaixador da Danone aqui na região norte. O de embaixador da Danone aqui na região norte. O de embaixador da Danone aqui na região norte.